C-Brasil, a rádio da comunidade brasileira, trazendo no dia de hoje a história de um campeão. Um grande brasileiro que saiu de Minas Gerais, Baladares, no ano de 80 e veio para os Estados Unidos e aqui mudou completamente o rumo da sua história. Esse brasileiro se chama Geraldo, o Geraldo do Rancho Boa Vida, aqui em Portimaia. E aí, Geraldo, como é que foi essa sua vida de lá para cá? Olha, Luciano, primeiro, boa tarde, né? Além de grande brasileiro, sou um grande amigo seu. Obrigado. Isso me torna uma pessoa melhor e especial. Presta atenção. A minha trajetória foi uma trajetória normal de todo mundo. Eu sofri e vivi bem. Então, se eu botar na média da minha vida de lá para cá, foi tudo muito bom, foi ótimo. E o resultado é esse que está aqui. Mas, como a minha avó sempre dizia, meu filho, nessa vida nem tudo são flores. Eu não tive momentos ruins de trabalho, de edificação, nada disso. Eu tive momentos de perca. Então, foi quando eu descobri que eu troquei anos de vida minha pela perca dos meus pais. O que eu quero dizer é o seguinte, que esses anos eu daria tudo para os outros, mas eu queria ter ficado perto dos meus pais. Quando eu percebi que eu perdi minha mãe, perdi meu pai logo imediatamente, aí eu percebi que tinha uma nuvem negra em cima de mim. Esse foi o pior ano da minha vida. Qual foi a sua maior superação aqui na América? Bom, a maior superação aqui foi o próprio tempo. Foi quando eu descobri que se eu não atravessasse aquele problema naquela hora certa, eu talvez não teria outra chance dentro dos Estados Unidos. Então, o que eu tive que superar? Superar meu próprio tempo. É meio complicado de explicar isso, mas é fácil de entender. Porque eu tive uma época que fiquei 16 anos sem ir no Brasil. Sem ver família, sem ver amigos. E uma época muito difícil, porque não havia internet. Você para fazer uma chamada de telefone, a gente tinha que comprar um cartão, comprar um número. E, bom, eu tinha que superar aquilo, para mim ganhar uma posição definitiva aqui dentro dos Estados Unidos. E, meu amigo, graças a Deus eu consegui essa habilitação, vamos dizer assim, que foi minha legalização, e superar aquele tempo ruim que eu passei. Mas ele fica na lembrança porque eu preciso dele. Olha, dizem por aí, né, dizem as más línguas que só vem para a América, só sabe o que é a América, quem passou pelo bric ou pelo rufo, né? Então, quer dizer que você ainda não sentiu esse gostinho ainda não? Rapaz, pela idade que eu estou, acho que eu não vou chegar lá não, viu, Luciano? Nossa Senhora, você está doido. Isso é brincadeira à parte, tudo é trabalho, tudo é remunerado, tudo é consequência do viver e da escolha, das opções. Se você pudesse mudar alguma coisa, recomeçar tudo de novo, o que você faria? A primeira coisa, Luciano, que eu faria é conscientizar as pessoas a amar a natureza. É onde eu devia ter começado isso lá atrás e depois faria tudo igual de novo. Golzinho, com todos os atletas, com todas as pedras, com todos os sabores, os desabores, isso aí é tudo igual. Conscientizar as pessoas. É amar a natureza mais, preservar, construir mais para a natureza, porque é muito difícil, a gente sabe disso, que a gente mais estraga do que consegue. Então, essa é a única coisa que eu faria diferente e vou fazer da guarda para frente. Coisa boa. É, você vive aprendendo, a escola é essa aí, não quer dizer que eu não fiz lá atrás e que eu aprendi durante o curso, eu vou botar em prática, isso aí não tem a dúvida. Isso aí, então vamos conhecer mais aqui um pouquinho, né? É, claro que aconteceu. E eu já vi um posto ali na frente que você é amante dos cavalos, né? Como é que começou essa história de você ser amante dos cavalos, que você começou a gostar dos cavalos? Ah, Luciano, é uma história meia longa. Já vai há muitos anos atrás, a gente na nossa região, lá em Valadares, a gente gosta muito de correr de cavalo. E eu, quando entrei para o cavalo, eu resolvia a mudar o estilo de cavalo que a gente corria na minha região. E deu certo, deu bastante certo. E a pessoa, quando entra no quarto de milha, no cavalo quarto de milha, é uma cachaça, ele não tem jeito. Você entra, você vai ficar ali o resto da vida. Porque é um esporte, é um esporte de aposta, dificilmente a gente vê assim uma pessoa lesando a outra. Então é muito bom. Aí é que eu me apaixonei. E outra coisa também, Luciano, foi quando eu aprendi com o meu pai que, às vezes, um cavalo é melhor do que uma tropa de 120 homens. Nós estamos aqui em frente ao refeitório. Mais ou menos, quantas pessoas passam aqui nos finais de semana? Luciano, em média de 150, entre sábado e domingo. 150 pessoas? É. Isso aí, todo final de semana é a mesma coisa. Às vezes vem um pouquinho mais, 180, às vezes vem um pouquinho menos, mas a média é 150. A média de 150, a maioria brasileiros, hispano, americano? Toda raça. Antigamente era só os brasileiros. Quando você começou a vir aqui, era só brasileiro. Depois não, aí foi hispano, americano. Hoje mesmo tinha bastante americano, hispano. Você mesmo trouxe um hispano hoje. Então é... Mas são os mesmos costumes, é a mesma comida, é a mesma coisa. Aqui, pelo jeito, eu vejo que é a sua vida, é o seu ganha-pão. E pelo jeito, você vai aposentar aqui mesmo, né? Não, Luciano. A vida é o seguinte, você escreve páginas. Por sinal, meus parabéns pelo seu livro, que é muito bonito. A gente escreve páginas. A minha página aqui, eu acho que tá virando. Então, eu e minha esposa decidimos a colocar aqui a venda. Peraí, 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 peraí. Entrei em choque agora, que eu não tava esperando por isso. Você vai colocar a venda? Vou, vou, definitivamente. A gente tem um outro projetinho, que nós precisamos dar continuidade dele. Como você falou lá atrás, eu sou apaixonado com o cavalo. E sou fanático com o cavalo de corrida. E esse fanatismo meu contagiou muito minha esposa, meus filhos. E nós achamos por bem de começar um projeto novo, grande, dentro do Brasil, de cavalo de corrida. E o cavalo de corrida, Luciano, é igual esse aqui mesmo. Ele toma muito tempo da gente. Mas acontece, meu amigo, que aqui eu aprendi um outro projeto, que é o projeto verde colorido. Que é a vegetação com muita flor. E agora eu vou ter que fazer esse projeto aqui lá no Brasil. Então, só vai complicando a coisa, entendeu? Então, em vez de eu ir, eu pensando em ir lá no Brasil pra criar só cavalo, que seria só pasto e cavalo e pista de treinamento, área de leilão, essa coisa. Agora não, agora eu preciso botar minhas plantas lá também, senão não vai ter vida. Não vai ser bom. Olha, então o negócio é o seguinte, a dica é o seguinte. Nós estamos em fevereiro, finalzinho de fevereiro de 2023. Não sei quando é que você vai ver esse vídeo. De repente, até já foi. Mas se você tem interesse, entre em contato aqui com o Geraldo. Qual o telefone, Geraldo? 270-3014. Outra vez, 239-270-3014. E tem negócio, viu? Isso aí a gente senta, não é que eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de dinheiro. Eu tenho termos. Isso é que facilita o negócio. O termo dele é o seguinte, ele é mineirinho, todo mineirinho sabe negociar, entendeu? Pode ficar tranquilinho, que aí tomando um café e comendo um pão de queijo, faz negócio. É com nós mesmo. Deixa pra nós. E aqui estamos no refeitório, onde tudo acontece. Onde as pessoas andam duas, três, quatro horas pra estar aqui junto com o Geraldo, aproveitando das belas comidas que a Lúcia e a sua equipe faz pra esse povão que chega aqui no domingo, no sábado e domingo, né Geraldo? É. A gente, o nosso programa aqui começa às 10 da manhã com café da manhã. E tem outras pessoas que chegam mais cedo que isso, né? É claro. Pra aproveitar melhor os biscoitos e os pãos de queijo. Mas é... E vai até 4 e meia da tarde, passando pelo almoço, sobremesa, cafezinha à tarde. Assim é. E tudo acontece aqui dentro. E lá fora são a parte que as pessoas se divertem, descansam, tem tirolesa, tem um waterpad, tem bastante coisa pras crianças verem. Aqui no fundo eu vejo ali um palco, onde tem shows ao vivo aqui, durante a noite, durante o sábado, como é que é? Não, Luciana, a gente não trabalha à noite por nada, a não ser quando temos o pessoal de acampamento, que tem uma área de campo, mas a gente não abre cozinha, nem bar. À noite, não, não trabalhamos de jeito nenhum. Mas nós temos música ao vivo, sim, durante o dia. Sempre temos shows aqui dentro, mas artistas locais. Eu valorizo muito o pessoal que está aqui, enganjado igual a gente, que investem, que tentam colocar o trabalho deles e mostrar a arte deles. E a gente cede o espaço e ainda paga um pouquinho. Dá um prato de comida, uma cervejinha e ainda paga mais um pouquinho. Mas está aberta as portas. E toda vez que você precisar, Luciana, estamos aqui, a casa é sua. Não tem, não é mesmo? Eu e o Mauro Luciano são parceiros de longas datas, no pensamento, nos ideais e somos da direita. Geraldo, quero aqui agradecer a sua participação aqui na Rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira, contando um pouco da sua história, das suas superações e também algumas dificuldades que você teve ao longo da vida. Muito obrigado e desejo aqui sucesso nesse novo empreendimento no Brasil. Luciano, eu é quem agradeço imensamente, não só por você ter vindo aqui, mas pela sua amizade e o seu carinho e atenção com a gente. E esse sorriso eterno seu. Mas você não se assuste não, porque assim que o projeto caminhar, você vai ser o primeiro convidado a ir lá, fazer uma reportagem com a gente. Vamos tentar levar a ideia ao contrário, ver se a gente consegue levar uns turistas americanos para lá, junto com o nosso projeto. E você é o canal. Show de bola. Rádio RC Brasil, logo, logo aí em Minas Gerais, comendo um pãozinho de queijo, bebendo um cafezinho na xícara esmaltada. É com nós. E o pãozinho de queijo, pode faltar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Rádio RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira, apresentando aqui a história do Geraldo. É uma história de superação aqui nos Estados Unidos. América, é, aqui na Flórida. Superação, empenho, lealdade acima de tudo. E vamos que vamos. Não deixe de deixar um comentário, deixe um joinha, assine nosso canal e compartilhe com seus amigos. Obrigado e até a próxima. E eu quero convidar meu parceiro Tales Guimarães, vem comigo! Alô, Genevião, Simão!